Eita, tá barulho de sirene de polícia, cara, ué Star! Ai, 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 nunca nem vi Primeiro de novo, cara, eu vou ter que dar uma saída E onde você vai? Impedir um crime Posso ir junto? Como é que você vai, velho? Eu vou com a máquina de combate Olha, é claro Sério? Que não Que não Porque eu já falei que não dá Senta aí e fica mexendo no computador Fica me dando a informação de quem tá lá Liberar acesso do computador para o Star Menos as armaduras que não Droga É, você achou que ia liberar É, engraçadão você, né Meu Deus, não posso nem dormir mais Que eu já tenho que ficar impedindo crime na cidade, mano É brincadeira, olha, minha vida, olha Eu achei que ia ser, eu achava que era legal, né Mas é legal, cara Mas não quando você tá com sono Entendi Mano, parece que foi um roubo de alguma coisa, cara Hum, tem uma exposição no museu De uma joia rara Museu? Tá Tá, Star, eu tô sobrevoando aqui O museu não tem nada Opa Não tinha nada, na verdade Eu consegui pegar o diamante Homem de ferro O que é isso, cara? Que máscara é essa? Ah, você vai ver a máscara Pronto, tô vendo mesmo Ai, eu tô cego Vai querer devolver a joia ou não? Joia? Não vi nenhuma joia Sério? Que você vai tentar atirar em mim, hein Volta Vai querer fugir mesmo? Quero pra você me pegar aqui Olha que sua roupa não vai se beber tanto Não vou devolver o diamante Devolve uma vez? Não Ah Último aviso Droga, acabou a bala Último aviso Último aviso Toma aqui Arma Acabou a bala Ah Parede, vai Ah Vai Quietinho, espalhando a polícia Cara, focado, mano Tudo bom, seu soldado? Tudo ótimo, Homem de Ferro E com você? Tranquilo Já, já, já Levou o cidadão, então? Sim Os meus colegas de trabalho Conseguiram levar ele Aqui, ó Muito obrigado Aqui tá a arma Que ele tava usando Nossa, muito obrigado, Homem de Ferro Essa cidade não seria a mesma sem você Obrigado E essa aqui é a joia que ele pegou lá no museu? Dá, eu vou devolver O que que você está dando? Tá dando pra mim? É É um presente Seu pai vai lembrar de mim Beleza, então Tchau Star? Tá aí na escuta? Tô, tô na escuta Pronto, já era Ainda ganhou o capacete de um soldado Sério? Dá pra mim? Hã? Dá pra mim? Ele falou que é um presente pro meu pai, velho Por mim eu até te dava Mas ele falou que é pro meu pai Você obedece muitas pessoas O que foi que você tá brabo, cara? Eu queria Você queria o quê? Eu queria o capacete de soldado Não posso vestir a armadura Não posso fazer nada A armadura você não pode, mano Parece que você não entende Eu tô voltando Tá bom Beleza, deixa eu chegar aqui Beleza Fala, Star E aí? E aí, cara Tranquilo? E boa? Não, eu quero usar essa belezura Dessa arma que tá no ombro aqui Que tá me chamando Cara, eu já te falei, mano É do Roger que tá procurando alguém Pra usar esse negócio Mas eu posso Você pode o quê? É só você me levar lá E eu falo com ele Mano, por mim Por mim Sério Por mim eu deixaria Primeiro, você vai entrar em risco Todas as pessoas da sua família Vão estar em risco Porque você vai estar assumindo um Mano O papel de um herói Não é fácil Não é brincadeira, tá ligado? Mas eu não vou espalhar Quem que eu sou Igual o seu pai, né? Eu mesmo ainda tô aprendendo A fazer isso, cara É minha segunda missão, velho Então A gente pode aprender junto Mas é que eu já conheço, mano Mano, eu ajudei a construir todas as armaduras O sistema das armaduras O sistema Eu que ajudei Mano, praticamente eu construí essa armadura Máquina de combate Que eu construí Entendeu? E é perigoso, cara Não quero te botar em risco, mano Mas eu tô disposto a correr o risco Mas... Ah, meu Deus Cara, primeiro de tudo A armadura nem... Nem mim, nem do meu pai É do Rhodes Ele falou que tá procurando alguém Pra ser o novo Máquina de combate Porque ele vai se aposentar Depois que aconteceu com o negócio Da perna dele lá Ah, sim Entendeu? Entendi Mas por que você não usa o banheiro De seus pais? Hã? Porque a minha mãe tem banheiro O meu não tem banheiro Sério? Aham O meu é pequenininho Poxa Poxa Apertadinho Dá pra... Oh, nem avisa que vai fazer Né, número 2, cara Uh Nossa, cara Que bom, mano Ai, ai Vai lavar essa bunda direito Eu já lavei, tá? Não lavou, não Sai Se eu pedir Eu vou lá dar uma mexida No sistema do máquina de combate Ah, vai lá Eu vou ficar aqui Vendo no Netflix Não, eu não quero Vou ficar passando vontade Não, vem comigo Eu deixo você vestir a armadura Enquanto eu arrumo Tá bom, tô indo, chegando Opa Eu vou deixar você vestir a armadura Vai Só me dá um capacete É uma máquina de combate Perfeito Beleza Beleza, pronto Veja se tá bom o capacete Opa, quanta tecnologia É, tá maravilhoso Tá bom Então guarda ali Olha aí É, tá tudo funcionando Ah, esqueci de travar o sistema Restringir acesso Na máquina de combate De todas as outras armaduras E aí, vai pagar o que hoje pra nós? Pagar o que? Comida? É Só uma vez Minha vez Caramba, você também é rico, cara Não vem me falar, não Não, meu pai tava me chamando Volta aqui Vai lá Não Sempre eu ocupar com comida Cara, você tem uma casa com elevador Ah, é um prédio Você também Ah, não Então Eu esqueci que você foi lá em casa É Você também É que eu tô sem dinheiro aqui, sabe Cartão, a gente aceita cartão Ah Tá bom Vai querer o que? Vamos pedir uma pizza Pode ser Impressa o celular Pega Meu Deus, o cara não tem nem celular, mano Eu esqueci o meu, cara Quanto se eu vou mexer no computador aqui Vê se eu Aprendendo Não consigo falar com uma pessoa Que é muito importante Pode ser de calabresa? Qualquer coisa pra mim Tá bom Vamos mexer aqui Vê se eu consigo falar com a pessoa importante Que eu quero Vou conversar com o Rude certinho Quem sabe ele não Não acaba deixando O Star virar o Máquina de combate